Fala galera, bem-vindo aqui a mais um vídeo do F1 Manage 2023. Dessa vez a gente vai falar sobre 5 dicas essenciais para o início da primeira temporada. Então vamos lá para elas, mas antes disso queria pedir para vocês deixarem o like e se inscreverem no canal. A primeira dica ao chegar aqui na criação da equipe, vou pegar por exemplo a McLaren. Então vamos seguir aqui com a McLaren, vou colocar nome, dificuldade de corrida padrão. Vamos lá, vamos partir para a criação da equipe, primeira temporada, porque nos comentários eu vi algumas dúvidas de algumas pessoas que acabavam não fazendo essas coisas, essas dicas que eu vou dar na primeira temporada e o carro não desenvolve de uma maneira interessante, que você possa chegar para uma segunda temporada forte ou ter melhorado em relação à primeira. A dica 1 é, começar a desenvolver o carro do primeiro dia, ou seja, abriu aqui no dia 20 de fevereiro de 2023, vai abrir nesse dia para todo mundo, com qualquer equipe, vai ser esse dia no jogo F1 Manage 2023. Então daqui a gente pode desenvolver o carro, onde? Vem carros aqui embaixo e desenvolvimento de peças do carro. Tem vários vídeos que eu vou deixar no card aqui, vocês podem acompanhar depois de terminar esse vídeo. Formas de como projetar, que eu não vou entrar no caso aqui, não entra na questão do vídeo, mas formas de como você pode projetar, estratégias, tem aquilo que é mais rápido, por exemplo, como chassi e side pod, você vai conseguir zerar o ATR nesse período de 14 dias e ter logo no início do próximo período de ATR essas horas para projetar outras peças. Tem um assoalho que é muito importante, você pode dar um foco total aqui às velocidades em curva, né? e tirar arrasto. Então, eu não vou entrar nesse caso agora, mas tem, eu vou deixar no vídeo aí, tem no canal, o vídeo de projetos e pesquisas, que eu falo bastante sobre isso aqui, tá? Então, a primeira dica é essa, começar a desenvolver o carro do primeiro dia. Desde o primeiro dia, você já coloca o carro para desenvolvimento. Segunda dica, ajuste sua equipe de box. Onde que eu vou acessar a equipe de box? Vem aqui em pessoal, equipe dos boxes, vem em desenvolvimento e aqui, treinamento ativo, você vai clicar aqui nesse lápis, essa caneta aqui, né? Esse símbolo. E aqui você vai ter os últimos dias do mês de fevereiro, tá? E aqui você já pode começar. Automaticamente, quando mudar para março, vai aparecer aqui na sua caixa de e-mail, né? Um novo agendamento, que iniciou um novo mês. E você vai lá e também faz essa estratégia para o mês de março. Eu tenho um vídeo aqui no canal falando sobre guia de gerenciamento de pitch, tá? E na primeira temporada, você consegue chegar, se seguir ele à risca, consegue chegar ali em 1.8, 1.9 de tempo de pit stop. Então, um pit stop muito rápido. Provavelmente, sua equipe, por mais que ela seja fraca, ela vai ganhar aquela premiação do final da primeira temporada, que é uma premiação para... é um campeonato à parte, né? Que é os pit stops mais velozes da temporada. Então, provavelmente, se seguir isso à risca, né? Lá eu falo, eu não vou também entrar no mérito aqui, mas lá eu dou a estratégia certinho. Não deixem padrão. O padrão, ele acaba ficando atrás da IA do jogo, né? A IA do jogo sempre vai ter um pit mais rápido que o seu. Essa é a segunda dica. Consigam, no início, no primeiro dia, alterar a agenda. Treinamento de pitch, né? Equipe de boxe. Como que acessa? Vem pessoal, equipe dos boxe. Desenvolvimento aqui no edital. Então, vamos lá para a dica 3. Ajuste o desenvolvimento do seu piloto. Aqui, no caso, vamos em início. A gente tem o Piastri e o Norris, né? O Piastri é ainda mais iniciante, com nível 7,6. Enquanto o Norris já é um dos principais do grid, com nível 8,7. Então, onde a gente vem aqui? Pilotos. Vai clicar em cada um desses. Vamos primeiro para o Piastri. Vem em desenvolvimento. E aqui, vocês vão ter... O ritmo de desenvolvimento dele é alto, né? Porque ele é um piloto jovem, piloto de 21 anos. Então, ele vai ter um bom desenvolvimento. No F1 Manager 2022, a gente escolhia, através de pontos de desenvolvimento, que a gente ganhava por corrida, né? Provavelmente, em uma, duas corridas, a gente ganhava uns pontos de desenvolvimento. E a gente colocava aonde que iria desenvolver melhor o piloto. Aqui, no 23, teve essa alteração. A gente tem todo o desempenho aqui do Piastri. A gente pode analisar, né? Mais ou menos, onde ele é fraco. Ele é mais fraco, tipo, na suavidade. Também aqui na ultrapassagem, na defesa. Não é muito bom. Então, você pode vir no desenvolvimento e ver, né? Padrões de pilotagem. Você vai ver o que, basicamente, ele vai focar para desenvolver, né? Ritmo, trechos longos, ó. Que inclui a suavidade dele, que não é muito boa. Trechos curtos, que é mais curva, frenagem, precisão. Também, estratégia de corrida, que já ingressa aqui para a ultrapassagem e para a suavidade. Então, provavelmente, para essa primeira temporada, o Piastri eu iria aqui de estratégia de corrida. Que eu quero melhorar aqui, essa suavidade dele e a ultrapassagem dele. Vamos lá para o Norris. Não vou entrar muito no caso, mas mesma coisa. Aqui você vai ver o desempenho. Ele é mais fraco em adaptabilidade e precisão. Então, você vem aqui, procura, basicamente, o que vai ter isso. Ó, aqui tem os dois. Ritmo de trechos curtos. Eu costumo fazer assim, mas você pode fazer a sua maneira e querer desenvolver o piloto, né? O que é que o carro é fraco, por vezes, né? O que é que o carro é muito bom. Se o carro tem muita velocidade reta, você, por exemplo, aumenta o poder de ultrapassagem dele. Vai ficar muito mais fácil ultrapassar, já que ele tem uma velocidade reta boa. Então, vai da sua estratégia, né? Para a equipe. Aqui eu colocaria ritmo, trechos curtos, né? Então, é isso. Essa é uma dica também. A dica número 3. Vamos lá para a dica número 4. Fique atento ao seu limite de custo anual. A gente costuma iniciar a temporada aqui. Projetando peça. A peça fica pronta. Você fabrica. Você bota para fabricar de modo rápido. Aqui, ó. Acelerado, né? Aí, onde ela iria terminar em 10 dias, a primeira peça. Se ela termina em 7. Porém, tem um custo. Custo aumentado, né? Onde no normal, por exemplo, iria ser 1 milhão e 600. Acelerado já vira 2,4 milhão. Quase 1 milhão a mais. É 825, na verdade. Então, tudo isso vai tendo um custo alterado em relação ao que se previa no início da temporada. Que é isso aqui, ó. Temos em finanças, limite de custo. E a gente tem uma projeção aqui de mais ou menos quanto que vai gastar. E tem o gasto real, né? Que, para essa equipe aqui, no caso, o limite anual é 139,200. Porém, esses 19 milhões aqui, desde o dia 1º de janeiro, né? Que, como a gente não controla desde o 1º de janeiro, na primeira temporada. Esse gasto já veio de lá, digamos, até agora. Então, já teve essa saída nessas peças aqui. Desenvolvimento de peça, salário da equipe, equipe de engenharia. Tudo isso conta. Então, a gente tem 120 milhões para o resto da temporada inteira. Até 31 de dezembro. Se, por acaso, você extrapolar esse limite, somente coisas essenciais você vai poder gastar. Como, por exemplo, uma peça aqui. Vamos aqui nas peças do carro, né? Carro 1. Vamos aqui. Motor. Você tem direito a dois motores, né? Um, dois e três no carro. Três motores. Então, se você gastar esses três motores, você tiver gasto lá o limite de custo anual. Mas, mesmo assim, tiver precisando de um quarto, você vai colocar aqui em nova peça. E esse motor vai ser permitido ser feito. Que é algo que você extremamente precisa, né? Assim como, por exemplo, peças aqui. Desenvolvimento, por exemplo. Você vai fabricar aqui uma peça de emergência, né? Você não vai conseguir fabricar essa peça normal, nem acelerado. Apenas no modo de emergência. Que é mais caro. É mais custoso. Né? E tem a questão da multa. Você, ultrapassando o limite de custo, você sofre uma multa. Ou seja, então é muito interessante que você esteja sempre prestando atenção. Mas, para o fim do ano, se você está com dinheiro em caixa, né? No caso aqui, a McLaren tem 25 milhões. Se você está com dinheiro em caixa, e esse dinheiro ainda que a restante está sobrando bastante, por exemplo, em novembro. Você pode vir aqui nas instalações, já gastar mais, né? E aqui chegamos na última dica. Que é, por temporada, faça pelo menos um desenvolvimento de fábrica. Qual o desenvolvimento? O específico da fábrica aqui, tá? Você vai vir em instalações. Vai ter instalações de desenvolvimento do carro. Instalações de pessoal. Instalações operacionais. Você vai vir em desenvolvimento do carro. Você vai vir em fábrica, tá? Então, por temporada, faça pelo menos uma dessa, tá? Porque vai ficar mais rápido a questão da fabricação das peças. Você vai poder colocar no modo normal e ter uma peça mais rápida. É uma dica, né? Também o centro de design, por causa da quantidade de efeitos que ele faz sobre as peças, né? Sai de pó, chassi, assoalho. Então, basicamente, quase todas as peças. E também, quando você chega ali no nível 4, você consegue a capacidade de engenheiros aumentar para 15. Isso vai acabar virando uma bola de neve no seu carro. E você vai conseguir crescer muito mais seu carro. Não que o restante não mereça, né? Você não possa desenvolver. Pode sim. Tendo sempre o dinheiro em caixa, vai controlando o seu caixa. Além do limite de custo, tá? Então, não é só o limite de custo. Você precisa ter aquele dinheiro para gastar. Então, não é... Ah, eu tô com 25 milhões. Vou chegar aqui nas instalações. Vou melhorar a fábrica. Vou gastar 11 milhões. E vou melhorar o centro de design. Vou gastar mais 11 milhões e 500. 22 milhões e 500. Você vai ficar sem dinheiro em caixa. Vai ficar muito apertado a sua parte financeira. Então, faça uma boa gestão financeira. Vê se aquele dinheiro está realmente sobrando. Porque isso aqui demora, por exemplo. Você vai botar para melhorar. 32 dias para ficar pronto. Basicamente, umas 2, 3 corridas, talvez. Centro de design, mesma coisa. E do terceiro para o quarto ponto, isso aqui aumenta. Mais dias ainda. Então, ou desculpa. É isso que eu me enganei um negócio. Tempo para conclusão. 100 dias da melhor. Isso aqui é caso de reforma, tá? 100 dias para a fábrica e 84 dias para o centro de design, né? E assim como no restante. 75 dias. 59 dias. Então, tomem cuidado com essa questão. Você não vai ter... Vai gastar esse dinheiro e não vai ter imediatamente. Vai ter um tempo de espera. Portanto, seu caixa tem que estar bem saudável. Mas é isso, galera. Essas são as 5 dicas principais, essenciais aí. Para quem quer iniciar um bom... Fazer um bom início de... Modo carreira aqui no F1 Manage, né? 2023. E eu dei essa resumida aí em 5 dicas. Muito obrigado para quem assistiu até aqui. E valeu. Fui. Fui.